Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, mantém prisão preventiva de filho da deputada Flor de Lis, acusado de falsificar versão do crime. No exercício da presidência, o ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido de eliminar para revogar a prisão preventiva de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis, acusado de participar em 2019 da falsificação de uma versão sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano dos Santos Rodrigues teria fraudado uma carta para ajudar a criar uma versão adulterada sobre os fatos investigados. Acusado de associação criminosa, o uso de documento falso e falsidade ideológica, crimes que teriam conexão com a morte do pastor, ele foi incluído na sentença de pronúncia que mandou a júri popular, a deputada e mais cinco pessoas. Desde a prisão preventiva dele, que ocorreu em 24 de agosto de 2020, os pedidos de revogação da medida foram negados em primeira e segunda instâncias. No STJ, a defesa de Adriano dos Santos pediu a revogação da prisão, sustentando, entre outras coisas, que mesmo se fosse condenado pelos crimes que lhe são imputados, ele teria direito a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, o que revelaria a desproporção da medida. Mas o ministro Jorge Mussi destacou que a Justiça Estadual, ao decretar a prisão preventiva de Adriano dos Santos, justificou a medida em nome da ordem pública, abalada pela gravidade dos fatos e pela comoção social que eles geraram. Medida que foi mantida na sentença de pronúncia por não ter havido alteração nessas circunstâncias nem na situação dos acusados. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma. O mérito do habeas corpus será julgado por não ter havido alteração nessas circunstâncias nem na situação dos acusados.